Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa nos bastidores com o Diante do Trono. Desta vez você nos acompanha numa viagem muito especial a Tubarão, Santa Catarina e depois Curitiba, Paraná. Para os fãs do Diante do Trono está aqui com a gente a surpresa. A gente não podia deixar de trazer ao vivo quem empresta a voz e é responsável pelo sucesso de muitas músicas. Vocês por aqui? Bora! E a liga doutora me falou, olha, você precisa parar de cantar, Ana. Estou preocupada com você, eu quero lhe dar alta. Enfim, a Ana mesmo quer que a gente faça aula de câncer, prepare mais. É o nosso desejo também e eu estou sendo impedida por essa dificuldade. Estamos aqui no camarim, aqui atrás do palco, nessa ministração que com certeza vai ser linda, porque a adoração e o louvor já estão acontecendo. Estamos um pouco cansados, a viagem é longa. Saímos de BH no final da tarde, fomos até São Paulo, de São Paulo para Florianópolis, terra da Lelê também, né, Letícia? E agora estamos saindo de Floripa, de ônibus, temos a expectativa de duas horas de viagem até Tubarão. E agora já são 11h40 da noite, quase meia-noite. Mas vale muito a pena, estamos com o coração cheio da alegria do Senhor por essa missão, por Ele preparar tudo para a gente poder chegar e declarar os louvores do Senhor por onde a gente vai. Muito obrigado, Senhor! Que privilégio! Mesmo deixando família, mesmo fazendo algumas renúncias, nosso prazer é cumprir o chamado, cumprir aquilo para o que o Senhor nos salvou e nos capacitou. Amém? Então, acho que a gente vai tirar um bom cochilo aqui nesse ônibus e a gente se vê lá em Tubarão. Bom dia! Estamos aqui em Tubarão, fizemos uma boa viagem, chegamos bem cansados por volta de umas duas da manhã, mas nada como um dia depois do outro, junto com o nascer do sol, as misericórdias do Senhor sempre se renovam sobre nós, não é assim? Estamos saindo agora para o Jornal do Meio Dia em Criciúma, que fica a 40 minutos daqui. Vamos com a gente? Entrando pelas portas da mídia para declarar o motivo de estarmos aqui, o motivo de toda essa estrutura que está sendo montada no estádio aqui da cidade. É uma festa diferente, uma festa para o Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nosso Salvador amado, o único digno de adoração nessa cidade e em todo o nosso país. Vamos lá? Tchau! 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 E para os fãs do Diante do Trono, está aqui com a gente a surpresa, a gente não podia deixar de trazer ao vivo quem presta voz e é responsável pelo sucesso de muitas músicas. Ana Paula Valadão está aqui com a gente, boa tarde. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui. Bem-vindo ao Geraldo Almoço e ao sul do estado. É a primeira vez, né? A gente está muito feliz porque é a primeira vez a gente vai estar cantando hoje em Tubarão, é a minha primeira visita aqui em Criciúma também, é muito, muito bom estar aqui. E que sucesso, hein, Ana Paula? Como é que você explica isso? Eu acho que as pessoas têm se identificado com as nossas músicas porque elas são muito sinceras. Now I'm sneaking into heaven with the borrowed hand of... Faça a sua oração comigo. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. A gente vai estar ali orando pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, abençoando todo esse estado em nome de Jesus. A gente vai estar ali orando pelas nossas vidas. A gente vai estar ali orando pelas nossas vidas. Aleluia! 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 Uma vida que vier aos pés de Jesus, qualquer esforço, qualquer renúncia, qualquer sacrifício nosso, já valeu tudo a pena. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E eu queria meditar com vocês um texto muito lindo. É que em Marcos, no capítulo 2, Jesus fala para aquele paralítico que os amigos desceram do teto, né? Ele fala para aquele paralítico que os pecados dele estavam perdoados. E as pessoas começaram, no coração delas, a murmurar e perguntar com que autoridade que ele perdoa pecados. Então, o Senhor fala, né? Então, o Senhor fala no verso 8. Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. E eu comecei a meditar, né? Como a gente crê que o Senhor, talvez hoje para nós é o universo, a gente crê no poder do Senhor para salvar vidas nessa noite, enquanto a gente estiver cantando. E a gente tem convicção plena de que vidas vão ser também perdoadas dos seus pecados ali nessa noite. Amém? Amém. E se nós crêmos nesse poder para perdoar, nesse poder para mudar o destino eterno das pessoas, nós também podemos crer em milagres como levantar um paralítico. E o Senhor começou a desafiar um pouco mais a minha fé nesses dias, sabe? Não perdendo a perspectiva de que o maior milagre continua sendo a salvação. Porque se uma pessoa passar 80 anos da vida dela com uma enfermidade, diante da eternidade isso não é nada. Né? O maior milagre é a eternidade no céu, é a salvação da alma. Mas, para nós hoje, se a gente crê que essas vidas serão salvas, que essas vidas passarão a eternidade ao lado do Senhor, o destino eterno de pessoas será mudado nessa noite, o Senhor Jesus diz, para vocês crerem que eu tenho o poder de perdoar os pecados, sim, então levanta e anda. Qual que é mais fácil? Os dois para Ele. A mesma cruz aonde Ele levou os pecados, foi a cruz onde Ele levou as enfermidades e as maldições, e todas as consequências do pecado na humanidade. Então o Senhor tem me desafiado, sabe, a crer também em milagres, a crer também em milagres no corpo, assim como eu creio tanto que Ele é poderoso para perdoar os pecados nessa noite. Amém! E o problema é que nós fomos com um abraço, mas a cabeça ainda se tornou, mesmo quando não foi um abraço, e eu não sei. Não adianta isso. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? E eu não sei. Transcrição e Legendas Pedro Negri